Boa noite. Se escondidão trouxesse luz Como se o coração fosse explodir Mastiguei a fala Regaci a mágoa Só pra ver a lágrima feliz Quis amassar a dor e vi pela vida Quis conhecer o amoroso Te adornei Cheio de carinho Louco de parceiro Mas que te ama, me seru, me sentir Coisa de bom menino, abraçando o pai Coisa de mãe saudosa, amando o filho Fui emocionando Amando do gaiteiro Mas que te ama, me seru, repeti A mão vem me dando o soco E eu prendo o meu sapo O pé se jostri e a marca Que a alma arrepia em pelo E quase arrebenta o fone Que torce Que a vida melhorar Quis amassar a dor e vi pela vida Que a vida melhorar Querida, quis conhecer o amor de Deus, que te amamei, cheio de carinho, louco de parceiro, mas que te amameceu, me senti. Pois animou em mim, vou abraçando o Pai, coisa de mãe saudosa, mando o Pai. Fui me emocionando, amando o lugar inteiro, mas que te amameceu, repeti. A mão vem me dando soco, eu prendo-lhe um sapo, Pai. O pé pisoteia a marca, que a alma repita em pelo, e que se arrebenta o fole, que torce para melhorar. A mão vem me dando soco, eu prendo-lhe um sapo, Pai. O pé pisoteia a marca, que a alma repita em pelo, e que se arrebenta o fole, que torce para melhorar. O pé pisoteia a marca, que a alma repita em pelo, e que se arrebenta o fole, 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 que se arrebenta o fole. O pé pisoteia a marca, que a alma repita em pelo, e que se arrebenta o fole, que se arrebenta o fole. O pé pisoteia a marca, que se arrebenta o fole, que se arrebenta o fole, que se arrebenta o fole. O pé pisoteia a marca, que se arrebenta o fole, que se arrebenta o fole, que se arrebenta o fole, que se arrebenta o fole. O meu canto tem cor de sangue, o teu beijo gosto de rio. Fui aprende a marca, que se arrebenta o fole, que se arrebenta o fole, que se arrebenta o fole. O pé pisoteia a marca, que se arrebenta o fole, que se arrebenta o fole, que se arrebenta o fole. O pé pisoteia a marca, que se arrebenta o fole, que se arrebenta o fole. O pé pisoteia a marca, que se arrebenta o fole, que se arrebenta o fole, que se arrebenta o fole. O pé pisoteia a marca, que se arrebenta o fole, que se arrebenta o fole, que se arrebenta o fole, que se arrebenta o fole. É preciso dar a mão, tem que se cumprimentar. Mas depois de ser amigo, não pode o coração negar. É preciso dar a mão, tem que se cumprimentar. Mas depois de ser amigo, não pode o coração negar. Mas quem foi que disse que eu não sei cantar. Eu chorei baixinho, andei, casinho de sofrer. É preciso dar a mão, tem que se cumprimentar. Mas depois de ser amigo, não pode o coração negar. É preciso dar a mão, tem que se cumprimentar. Mas depois de ser amigo, não pode o coração negar. Mas quem foi que disse que eu não sei cantar. Eu chorei baixinho, andei, casinho de sofrer. Mas filha, 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 andei, casinho de sofrer. Mas me levantei, me convandei, nem lembro mais É preciso dar a mão, tem que se cumprimentar Mas depois de ser amigo, não pode o coração negar Para que quero viver, com o coração deshecho Para que quero a vida, depois de o que me has feito Eu te dei meu coração, o teu eu me entregaste De novo como engano, brindado, despedazaste Ai, por que fuiste tan cruel, se tu cariño esperaba Por que jogaste comigo, prendas e quedo la traba Peguei guitarra a seguir, segui como eu llorando Com bandera até a morte, segui meu alma consolando Eu no mundo me esqueci, desengaios e amarguras Pero lo que vos me hiciste, prendei minha alma perdura Peguei guitarra a seguir, segui como eu llorando Com bandera até a morte, segui meu alma consolando Com bandera até a morte, segui meu alma consolando Com bandera até a morte, segui meu alma consolando A lua é um tiro ao alvo e as estrelas valem bala Em mim no ano eu me salvo, aconchego do meu pala Se troveja a gritaria, já relampeja a minha adaga Quem não mostra valentia, já na peleia se apaga Aqueia paleta da noite, como o sol é ferro em brasa E o dia vem ungindo, pra se banhar na água rasa Pra me aquecer, mate quente, pra me esfriar Cheada fria, não vai ficar pra semente Ei, nasceu na ventania A lua é um tiro ao alvo e as estrelas valem bala Em mim no ano eu me salvo, no aconchego do meu pala Se troveja a gritaria, na relampeja a minha adaga Quem não mostra valentia, já na peleia se apaga Marqueia paleta da noite, como o sol é ferro em brasa E o dia vem ungindo, pra se banhar na água rasa Pra me aquecer, mate quente, pra me esfriar Cheada fria, não vai ficar pra semente Ei, nasceu na ventania Cheada fria, não vai ficar pra semente Cheada fria, não vai ficar pra semente Vou voltar na primavera Cheada fria, não vai ficar pra semente 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 Vou voltar na primavera Cheada fria, não vai ficar pra semente 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 Dessa galera A vira virou Teu coração navegador A gira girou Dessa galera Tchau Música 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 Dicen que viajando se fortalece el corazón Música 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 Até a próxima vez E se encontras uma paloma herida Que te encontra a sua poesia De haver amado e quebrantado Traibição Seguro que a rádio estará volando Inventando outra esperança Para volver a viver Seguro que a rádio estará volando Inventando outra esperança Para volver a viver E creo que ninguém pode dar Uma resposta E dizer que a porta tem que tocar E creo que a pesar de tanta melancolía Tanta fé e tanta herida Só se trata de mim Em Almanac Que há uma fecha vacia É o dia que disse Que tinha que partir Debes andar por novos caminhos Para descansar a pena Até a próxima vez Seguro que a rádio estará chamando Inventando outra esperança Para volver a viver Creo que ninguém pode dar Uma resposta E dizer que a porta tem que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta fé e tanta herida Só se trata de mim Dizem que viajando Se fortalece o coração Pois andar de vos caminhos Que hace olvidar o anterior O Alá que estou pronto O Alá que estou pronto suceda Se podrá descansar de pena Até a próxima vez Seguro que a rádio estaré volando Inventando outra esperança Para volver a viver Creo que a rádio estará chamando Creo que nadie pode dar Una resposta Nei dizer que a porta tem que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta fé e tanta herida Solo se trata de mim Música Música Ai, 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 meu Deus O que aconteceu? O mundo tá perdido Eu não entendo mais Ai, 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 meu Deus O escuro é confissão Para mim não tá bem claro O que é que eu faço? Eu não entendo mais Basta ver Como estou Ejeitado Sem amor Vem de pressa Me abraça Seja santo Seja alguém Pra gente só Música Ai, 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 meu Deus O que aconteceu? O mundo tá perdido Eu não entendo mais Ai, 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 meu Deus O escuro é confissão Para mim não tá bem claro O que é que eu faço? Basta ver O que eu faço? Injeitado em amor Vem depressa me abraçar Seja santo, seja alguém pra gente estar 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 Seja com muita fé Seja santo, seja alguém pra gente estar E olha que maravilha, muito obrigada E olha que maravilha Nós vamos repartir E olha que maravilha E olha que maravilha Amor 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 Legenda Adriana Zanotto